Tá querendo Wi-Fi grátis? Então essa é pra você! A gente sabe o quanto é bom ficar o tempo todo conectado. E se for com Wi-Fi, melhor ainda, né? Pensando na sua comodidade, a Algar Telecom disponibiliza vários pontos de Wi-Fi grátis em Uberlândia. E pra acessá-los, basta configurar seu aparelho. Olha só como é fácil! Primeiro, baixe o aplicativo Algar Telecom. E se já estiver próximo a um dos pontos de acesso, basta clicar aqui e seguir os passos da configuração. Se preferir conexão por login, basta preencher o cadastro com os mesmos dados que você já utiliza no site. Se não tiver, é só cadastrar. Não vai perder tempo, né? E aí, gostou? Esse é o nosso jeito de deixar tudo mais simples pra você. Algar Telecom. Sempre junto! Algar Telecom. Legenda Adriana Zanotto